Pela primeira vez no Shop Tour, olha, Casa da Ladeira da Penha, uma história de 47 anos, é isso? Isso. Começou com o fundador, certo? Veio passando geração, geração, todo mundo aqui realmente economizando, o preço é muito bom. São mais de 10 mil itens, né, Soraya? Isso. Realmente você vai economizar, o preço realmente vale a pena e você encontra tudo, desde inox, louças, alumínio, plásticos, faqueiro, importados, tem também cerâmica, né? Tudo com preço especial. Quer um exemplo? Esse jogo de facas aqui, 10 facas, o preço é esse mesmo, Soraya? 6 reais. Então aproveita, compra, se quiser comprar individual também pode. Também vendemos. Então pronto, compra separado, compra o jogo completo. Panela, olha só, esse jogo de panela, são 5 panelas antiaderente, o preço? 23,50. Quer comprar também separada, também aproveita o preço especial, ó, toda a linha você vai encontrar, realmente vale a pena. Importados, olha só o que tem de importados, então você faz economia, vai pro dia a dia, vai comprar e economizar, isso é importante. Mais de 10 mil itens para a sua casa, inclusive inox, ó. Uma variedade em inox, aqui também, esse jogo de baixela, são quantas peças? São 8 peças de inox. O preço? 19,80. Aproveita, gente, realmente é um preço absurdo de barato, você vai economizar mesmo. Há 47 anos no mercado, é isso? Cebendo você, cliente amigo. Pronto, aproveita, ó. Agora, você quer ver um grande sucesso que aqui também arrebenta? São os filtros aqui, ó, tem vários tamanhos com vários preços. Esse daqui é o Salos, que é o campeão de vendas, né? 16,90. Tem aqui, tem várias cores pra você, aproveita realmente essa promoção e esse preço é pra arrebentar, né? Até o fim do estoque. Aqui, ó, panelas clock, essa é 4,5 litros, o preço realmente, 15 reais, é isso? 15? Gente! Ninguém tem esse preço. Não tem mesmo, né? 15 reais, tem outros tamanhos, tem outros preços, são mais de 10 mil itens para a sua casa. Casa da Ladeira da Penha, tradição pra você, promoção até sábado, funciona de segunda a sexta até às 18h, sábado tem um plantão até às 13h. Qual o endereço? Rua Coronel Rodovalho, de 130 a 144, 20 metros de frente. É a continuação? Continuação da Avenida Celso Garcia. Não tem como errar. Qual que é o telefone? 296-3257-294-2155. Olha, Casa da Ladeira da Penha, vale a pena e você vai economizar. Vem!